Quem de nós sinto pode controlar o fogo, qual é a rainha do ar? E quem de nós inventa mágicas com água, não pode a terra controlar, agora Melhor correr porque estamos unidas Wish é dor, é força, sem te contender Vamos proteger das trevas, do mal, um grande poder Um grande poder Wish, 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 wish Vamos proteger o mundo todo e vamos vencer E as guardiãs não sabem nada sobre este novo portal? Eu mandei um grupo de reconhecimento através do véu para descobrir onde o rebelde está se escondendo na terra Diga a eles que devem ter cuidado, até que eu roube os poderes da minha irmã Ela ainda será muito perigosa Coma Dois C's, um D e... Você colou chiclete na sua nota de matemática? Ah, sabe, o Einstein também não ia muito bem na escola Tudo bem, que tal resolver esta fórmula? Dois C's mais um D multiplicado por chiclete é igual a nada de cinema este fim de semana Não? E aí, todas vão ao cinema hoje à noite? Estrelando o Vince Michael Justice e responde a sua pergunta Desta vez, outra pessoa vai se sentar no lugar do Senhora Justice Ah, eu não consigo evitar de gritar o nome dele Gritar sem parar, é uma tela de cinema, o VMJ não consegue te ouvir Ele odeia ser chamado de VMJ E odeia brócolis e garotas que usam maquiagem demais E aí, Will, você vem, não é? Ah, claro É a Premiere, esteja preparada para ficar seis horas na fila com a sua superfã Traga um casaco, bebida quente e tampões de ouvido Nosso amor vai me aquecer Tem certeza que foi aqui que farejou o portal? Blank Ah, só sinto o cheiro de ovo podre E na verdade cheiram bem melhor do que você Você não é o Blank É limpo demais Você ainda não experimentou brócolis do jeito que eu faço Vem assim, Michael Eu não sabia que você estava namorando com um pôster Olha aqui, Caleb Diretar as pessoas pode ser normal lá em Meridia Mas por aqui é falta de educação Eu não entendo porque as garotas daqui adoram a foto de um cara fingindo ser um elfo Ele não é um elfo Ele é um Trandall Blodden Uma tribo de duendes incrivelmente lindos que lutam bravamente contra as forças de Flendor Ai, eu gostaria de ver se tal de Vince Michael lutar contra o lagarto gigante Porque eu faço isso, tá legal? E todos os dias Ah, será uma corrida Blank, você roubou um táxi? Não roubar No hotel, ouvir gente dizer pegar táxi Então Blank, pegar táxi Caleb, levar táxi de volta ao hotel Como é que liga isso aqui, hein? A noite toda Você só tem doze anos Ah, mas os pais de todas as outras crianças vão deixar Todos eles? Ah, todos eles Eles localizaram o líder rebelde perto do portal Por que esses idiotas não o seguiram? O Pazling que está com ele conseguiu um veículo de fuga bizarro O seu rastreador Isso é totalmente injusto Ai, escutei você O que faria? As revistas dizem que gosta de garotas independentes Que seguem seus corações pra onde eles levam Tipo, passando pelo quarto da minha mãe E pela porta da frente Assim que eu escutar o chuveiro dela ligar Ah, Blank querer mais Mais, Blank não vomitar de novo Prometer Ah, anda logo, Blank Senão a gente vai acabar Se dando mal Servir de babá Mas a primeira é esta noite E o baile da patrulha também Coloque seu irmão na cama às oito Ai, eu tenho que encontrar uma bocó Quer dizer, uma babá pra ficar no meu lugar Eu vi seus pais saindo Preciso de um lugar pra me esconder Só por algumas horas Vamos entrando O que aconteceu com você? Nada demais Mas só estamos com um grupo de busca de Meridian Atrás de nós O que? Ah, e é melhor avisar as outras Não, não e não Já enganei Tem certeza? Se liga O rastreador é como enganar uma criança de seis anos Ai Chris, Caleb, Caleb, Chris Seu cachorro é fedido Blank não é um cachorro, Chris Ele é um Ai, o mortal Palhaço em miniatura, é isso Pra caminho às oito São as regras Tchau, tchau Ai Tem sorte da sua mãe não ser tão severa como os pais da Haylin É, eu tenho sim Rápido, antes que eles mudem de ideia Haylin, tenha cuidado Fiquem juntas Eu vou ficar legal Alô? Pai? Só pra garantir Ai, nós somos as únicas que não se fantasiaram Correção? Vocês são as únicas Essa garota nunca perde a chance de ser uma princesa Ele durifica Ele durifica Ele que enchece Ah Chegou 39,95 Black precisa armar Pra endurecer o popô O Chris, chega de hockey com o peixe Sabe o que é divertido? Ficar parado Oi, pai É, eu tô muito melhor do que eu estava nove minutos atrás, tá bom? Quem é tua mãe? Pior É o chamado do mal O cheiro do pássaro É que eu tô pensando que é O que o rastreador e o farejador estão fazendo aqui? Acho que eles não são fãs do Vance Michael Justin O que vem ali? Hum, Caleb e Blanc tomando conta do Chris Deixou seu irmãozinho com eles? Isso aqui é crueldade Com Caleb e Blanc? Quer comer alguma coisa, Pivete? Não, não faça isso Chris ter um borde-blanc Tá na hora da gente se transformar O que? E perder nosso lugar na fila? Tudo bem, só tô dizendo Temos que ir todas juntas 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 Coteãs, comida Universo Água! Fogo! Espero que fogo, ar e água sejam bastante.